Olá, sou Maria do Carmo Todorov, muito conhecida como Madu. Sou secretária, docente e hoje estou aqui para falar sobre produção acadêmica. Você sabia que em 2009 o curso de bacharelado quase foi extinto? E uma das alegações do Ministério da Educação era pela falta de produção acadêmica na área de secretariado. Então você, não sei seu papel hoje, você pode ser aluno, docente ou profissional de secretariado. Enquanto aluno, você vai precisar escrever uma produção acadêmica, seja em formato de artigo, de TCC ou monografia. Enquanto docente, você precisa cumprir uma pontuação no quadriênio da instituição e essa pontuação é por meio de publicação de artigos científicos. Já enquanto profissional de secretariado, no seu dia a dia, pode aparecer dúvidas, algumas questões que você gostaria de saber a resposta. Então, por que não pesquisar e conseguir fazer um artigo científico? Com isso, você ficará feliz com o resultado e no final ainda contribuirá com a categoria profissional de secretariado. Mas como começar esse artigo? Primeiro, você precisa de uma questão de pesquisa, de um problema. Definindo esse problema, você pode ir em bases de dados para fazer uma pesquisa em outros artigos científicos. Essas bases de dados podem ser o Google acadêmico, mas é o Google acadêmico, não é o Google que a gente costuma pesquisar. Tem também o Web of Science ou ainda o portal da CAPES. Depois de pesquisar alguns artigos, você vai perceber se esse tema já tem, de repente, até uma resposta ou se com essas introduções você consegue pesquisar e ir a campo para saber essa resposta. Tendo esse início, você vai criar os seus objetivos. objetivos. Lembrando que objetivos começam com verbo. Então, seus objetivos podem ser verificar, mostrar, definir. Com isso, você já tem a introdução do seu artigo científico, que nada mais é do que a contextualização que você conseguiu por meio dos artigos que pesquisou. Aí você colocará nessa introdução qual que é o objetivo geral e os específicos do seu trabalho. O segundo capítulo de uma produção acadêmica é o referencial teórico. No referencial teórico, haverá citações diretas e indiretas. Qual a diferença? As diretas, que não devem ter muitas nos seus trabalhos, são aquelas que você copia e cola o que o outro autor falou. Sendo que fica entre aspas e você não esqueça de colocar o sobrenome e o ano do autor. Já citações indiretas são aquelas que, após fazer a leitura do artigo, você consegue, com as suas palavras, colocar no referencial teórico o que o autor queria dizer. Só que não esqueça de citar a fonte, porque senão você pode cometer plágio. A metodologia é onde você vai descrever como será a sua pesquisa, se o seu trabalho é quantitativo ou qualitativo. Cuidado que, muitas vezes, por meio de um questionário, você consegue alguns números. E só a definição desses números não torna a sua pesquisa quantitativa, e sim qualitativa. A seguir, vem a análise de resultados, onde você vai apresentar os resultados que você conseguiu, seja por meio de um questionário ou de um estudo de caso, e no final, as considerações finais. Aí sim, você colocará exatamente o que você concluiu daquele seu trabalho. Não esqueça, ali você deve responder a sua questão de pesquisa por meio dos seus objetivos. Gostaram? Então curta, comente, deixe aqui suas dúvidas, que eu mesmo respondo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal do Secretariado.